Eu tô ruim da garganta, um frio do caralho, meu irmão. Aí você vê aqui, todo mundo, nós que tiramos as roupas do guarda-roupa, aquelas roupas cheias de mofo, né? Você vê aquele pô, aquelas botas, as sete legos no meio da rua. Eu odeio o frio, cara, eu odeio o frio, meu irmão. Puta que pariu, pra você transar no frio é uma merda. Não é? A mulher da gente não tira a blusa. E ela tá de pijama, tira só a parte de baixo, né? E fica de meia, ela fica de meia, né, mano? Já com a mulher de seis de meia, a bichinha vai dar de meia, assim, ó. Ah, você vai só me sujar mesmo. É isso, mano, é só sujar, é dois minutos, já! E casar, você tá ligado com a merda? Você tem que tomar banho assim com a minha mulher? Aí você, como a mulher tem que tomar banho de novo? Os casar daqui, quantas vezes eu já cheguei em casa? Manha Zada, segredo de vocês, o cara bate uma punheta pra não acordar vocês. Todo homem aqui já fez isso. É verdade, é verdade. Você olha a bichinha deitada, você fala, não. Tá tão cansada, não. Eu vou bater uma punhetinha pra... Não, vocês já acordaram, mulherzada, com a cama tremendo? E a mulher ainda vira e fala, vai pro banheiro! Tô cansado, cara, tô cansado. Tamo rodando, tamo rodando. E a segreda fala, pô, você lá, mas você cansa de... Você cansa de viajar? Pô, você é comediante, essa vida de vocês é boa. É boa, mano. Mas é que eu trabalhei muito até chegar aqui. Hoje tá maravilha. Vou atrapalhar pra caralho. Aí chega a hora do ganhadinho, eu tô cansado. Quem tem emprego merda aqui que acha que o emprego é uma merda? A revolta, a revolta é revoltada aqui. Trabalhar em quem, irmão? Funcionário público. Não, mas você não trabalha. Eu não posso estar atestado. Você pode. Quem mais, amor, você não botar a mão? Que emprego merda? Qual que é o teu emprego? Quem que é o agente? Tá aí com o agente funerário. Tá aí, seu agente funerário, meu irmão? É, o velho já... Tu paga, né, velho? Caralho, mano, que louco. Mas agente funerário, o que é que tu faz lá? Tipo assim, dá banho no morto? Dá? Por dentro e por fora? Dá banho por dentro? Como é que é isso, irmão? Desculpa, velho. Como é que é isso? Pela garganta, ainda bem. Ainda bem que é pela garganta, né, irmão? Você já imaginou outra coisa, né? Você já imaginou? Lavar por dentro com a vape no cu. Imagine, mano? O cu desse gordo. Imagine lá, vai. Você acalme, gordo. Esse gordo... Esse gordo tinha que ser com a mangueira de bombeiro no gordo. Brincadeira. Deus abençoe. Deus abençoe. Depois eu lhe pago um doce. Ei, cara, já morreu alguém de pau duro? Já, não? O caba da funeira já? Já mesmo? E aí, o que faz com o pau do cara? Amarra na perna? Mas corta o pau? Corra, velho. Depois do caba morto. Corta o pau. Vai tomar no cu, mano. Eu tinha um meio que trabalhava em funerária. Daí ele falou que... Eu vi o que você... Ele falou isso. Que o cara, quando morreu de pau duro... Sei lá, o cara tomou Viagra pra caralho. Aí ele morreu de pau duro, tipo assim. É um pedaço do cara. Tem que ir com o cara. Então, tipo... Às vezes não tem espaço no caixão, eles pegam o pau e enfiam no cu, né? Não é? Vira o caba de lado, pega o pau, dá uma encebada e tome. É um pedaço seu, tem que ir com você. É um gordo achando ruim. Falou o gordo do pauzão, hein? Esse aqui tem que se preocupar com o pau. Esse aqui, ó. Aquele ali, ó. Esse ali se preocupa com o pau. Você não, gordo. Aquele rapaz ali, ele não tem uma perna. Aquele rapaz ali, ó. Não, mas é doido. É um mundo doido. Eu trabalhei pra caralho, mano. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu trabalhei em tudo. Eu vim de bala. Eu fui em graxate. Eu vendia remédio. Eu vendia remédio. Onde será? A gente colocava uma mochila de remédio nas costas e ia vender. No meio dos sítios e tal. Ela vendia doutorzinho. Aquelas pomadas, pátio de cícero, pátio de reumatismo. Remédio pra dor de dente. Garrafada. É, eu vendia essas carnicas. Isso. Aí eu saia vendo aquele negócio e aí passava massagem na perna das veias. Fazia massagem. E eu vendia pra caralho, mano. Remédio, esses remédios de porta em porta. E aí o negócio ia bem. Ia muito bem. Até que eu resolvi consultar. Sim, eu comprei um jaleco branco. É, mano. A galera me chamava de doutor. E eu comecei a vender, mano, as paradas. Começou a morrer uma turma. E aí eu paro. Juro pra você, meu irmão. E aí eu paro. Juro, mas eu precisava trabalhar, mano. O cara que trabalha no Estado Público acha ruim. O outro lá acha ruim. Sabe o que que é ruim, meu irmão? Você já descarregou um caminhão de telha chovendo no lugar errado? Olha, o gordeu já. Não, o gordeu todo mundo descarregou um caminhão de telha, não, gordeu. Você conhece esse gordo, moço? O que é que você é do gordo? É. Ah, de marido. Não entendi. Ficou gordo, cara. O cara casou. Ficou gordo, irmão. Não, não. Você tá zoando o cara, irmão? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Luiz, qual é o seu nome? 16. 16, pelo menos um gordo transa. Bate aqui, mano. Eu tô te defendendo, irmão. Eu tô defendendo você, mano. Igor, já comeu alguém? Não. E quer zoar o gordo, cara? O cara quer zoar o gordinho, cara? Porra, caralho. Nunca comeu ninguém? Esse moleque de bosta é zoar o gordo. Aqui quem o gordo come aqui, ó. Uma trouxa. Uma vez por mês, né, gordo? Não, nós estamos assim, velho. Duas vezes por mês. Duas vezes por mês, o gordo é vale e pagamento. É, pegou duas vezes. No dia do vale, a mulher dá e no pagamento também. É isso aí. Trabalha em quem, gordinho? Contador, gordo, contador. Mas aqui, o menino, ó. Punhetinha que é zoar o gordo. Nunca comeu ninguém. Nunca. Mas tu toca onde? Claro. Mas, pô. Aqui é todo dia. Gordo, você acaba. Tu tá manjando a roda do menino, gordo. Toca onde, Igor? Não. Nem bater punhenta, tu bate, meu irmão. Meu irmão, esses moleques de hoje não prestam mais nem pra isso, velho. Quem que é o pai desse moleque? O senhor é o pai desse moleque? Cuida desse menino. Se o senhor não cuidar daqui a um tempo, tá dando o cu e falando todos. Ai, todes, ai, todes. Tá falando todos e fazendo L, esse filha da puta. Não, eu tô avisando. Você cuida desse caroto. Tem que bater uma punhetinha, meu irmão. A senhora é a mãe desse menino? Não. A mãe tá em casa. A mãe tá em casa? Amante. Tá bom. Igor, teu recorde é... Teu recorde é quantos, Igor? Teu recorde é quantos? Todo homem tem um recorde. E teu recorde é quantos? Uma? Que moleque ruim, cara. Cara, o que que aconteceu? O mundo tem que acabar, hein, mano? Gordo, qual é teu recorde, Gordo? Dez. Olha, Gordo. Doze. Doze, olha só, mano. Mano, irmão, eu li o... Isso é real. Quando eu era moleque, eu era viciado. Eu era viciadíssimo. Eu era viciado. Não, eu era viciado. Na punheta, eu era viciado, viciado. Eu não podia ver a mosca trepada na outra. Eu não podia. Eu não podia, meu irmão. Eu era tarado. Eu era tarado. Quando eu era moleque, a mulher sentava numa cadeira que ela levantava e ia cheirar a cadeira. Cheirava a calcinha das tias. Eu era tarado, irmão. Porra, sim, velho. Das tias. Eu bati... Mano, já comi mamão. Mamão, mamão. Mamão, mamão, papaya. Olha o gordo. Bota no micro-ondas. Pega o mamão. Bota no micro-ondas, né? Trinta segundos no micro-ondas, o mamão. Fica quentinho. Aí você tira aquela bundinha do mamão, aí pega, ó. Até sair as bolinhas. Até sair as bolinhas. Isso é conhecido como sexo vegano. É, meu irmão. É vegano, é vegano. É vegano, 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 é